Fala meu povo do canal, muito bom dia a todos, ó, antigo posto Santa Cristina, agora posto desloop, né pessoal? Chegando aí com mais um vídeo pra vocês, estamos aqui em Vitória de Santo Antão, Vitória de Santo Antão, Pernambuco, né, aqui do lado, ó, tem um atacadão aqui, ó, novo atacarejo, né, que eu falei pra vocês, ó, e é isso aí pessoal, hoje é dia 18 de abril de 2023, 18 de abril 2023 pessoal, nós vamos saindo aqui, desse posto, vamos ali na pista de abastecimento, eu vou lavar esse para-brisa, vou lavar o para-brisa, depois vou encher os carotes, pegar uma aguinha gelada e vamos descer lá pro cliente, pra gente fazer a marcação da vez, né, já chegou aqui, o pessoal já trouxe pra mim o laudo de higienização da carreta, né, o laudo de higienização já chegou agora é só dar uma lavada no para-brisa e encher os carotes de água, vou passar no lavador pro pessoal do lavador tirar a foto do caminhão, mandar lá pra empresa, ver se eu consigo lavar o conjunto inteiro aqui, daqui a pouco a gente continua o vídeo pessoal prontinho pessoal, já deu uma lavada no para-brisa, enchi o carote, vou dar uma rézinha aqui, que o rapaz tá lavando ali a outra pista e eu não vou passar por cima da mangueira dele, né, aí fica difícil passar por cima da mangueira, aí né, vamos lá, agora eu vou parar ali no lavador, que eu vou ver se o rapaz tira foto, que já hoje ele esqueceu de tirar foto, que pra lavar completo tem que tirar foto aí aí Eu estive aqui logo pela manhã Lá veio por dentro do baú Eu falei para o rapaz que era para ele tirar foto para mandar ver se lava para o comparto Acho que ele esqueceu Você não quer tirar aqui só que eu vou lá marcar Não lembro Se eu venho aqui de manhã Sim E foi lá ver Aí já que ele mandou tirar foto Agora ele falou que Hoje mesmo não dá tempo não Sim, tranquilo Mas quem sabe é isso É só para tirar foto para adiantar Já que amanhã eu já vou passar por aqui Sim 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 Não Sim 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 Agora eu vou lá marcar a vez do carregamento E depois que carregar Eu passo aqui novamente Se liberou a lavagem Eu lavo E vamos embora Mãe 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 É que eu fui lavar lá na tal da pontezinha Estava lotado Aqui também diz que não tem vaga para hoje Então não tem problema Mãe 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 Estamos indo ali para o cliente pessoal Marcar a vez Vamos ver Para que dia ou para que hora está agendado o meu carregamento Se é para hoje Para amanhã Se for para hoje A gente fica lá Se for para amanhã A gente volta aqui para o posto Eu volto aqui para o posto Porque lá não pega sinal de celular Não pega nada E o incrível que ali é quase dentro da cidade Vitória Santantão está aqui do lado esquerdo E não tem sinal de celular lá não Gente Você está doido Escada e Vitória Bezerro Belo Jardim Arco Verde Siga adiante Siga adiante Siga adiante Siga adiante Pessoal, 32 graus A temperatura Aqui no município De Vitória de Santo Antão Pernambuco Eita doido, quente demais da conta Pessoal, 32 graus Pessoal, 32 graus Pessoal, 32 graus Gente, hoje é terça-feira 18 de abril de 2023 Dia 21 de abril é feriado de novo, né? 21 de abril e 1º de maio 18 de abril e 2º de maio 18 de abril e 1º de maio 18 de abril e 1º de maio 18 de abril e 1º de maio 1º de maio 20 de abril e 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 2º de maio 20 de abril e 1º 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 de maio A CIDADE NO BRASIL 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 VALEU, BRIGADO VALEU, BRIGADO Aí eu dou valor, ó Ele saiu de dentro do carro dele pra me ajudar a estacionar Tem uns que não sai de dentro não Tá vendo que vai acontecer um perigo E não sai de dentro não Aí eu dou valor Deus abençoe aí motorista da Jaloto Frota 350 Pessoal Vamos encerrando esse vídeo por aqui Gente, tem caminhão da tombina aqui com força Viu? Não sei se eu carrego por hoje não Mas é isso aí pessoal Um abraço a todos Fiquem com Deus e até o próximo vídeo